Aqui um pé de araçá, frutas verdes e maduras também. O meu pai de saudosa memória gostava muito dessa fruta, uma vez ele me pediu uma muda, ele mesmo plantou com as suas próprias mãos e está lá na casa que era dele e agora mora ainda minha mãe. Estamos encerrando por aqui, espero que gostem, se gostarem por favor comentem, compartilhem, deem o like e inscrevam-se no canal.